Um dos objetivos do evento foi estimular a realização da pesquisa científica. De acordo com o colégio, o planejamento e a organização dos projetos em equipe possibilitam os estudantes a realizar práticas em favor de uma sociedade plena e mais digna a todas as pessoas. Além disso, os alunos participantes puderam adquirir conhecimentos para se aprimorar como ser humano. Os trabalhos realizados foram resultados da reflexão sobre as temáticas voltadas à consciência ecológica e à sustentabilidade, procurando sempre ressaltar e valorizar o empreendedorismo. Todas as turmas do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio participaram da atividade.